E eles são muito Os grupos que eu gosto geralmente ATs, Stray Kids São performers Então um palco deles não é só um palco Eles não estão lá só pra cantar Eles vão cantar, vão dançar, vão trazer conceito Vão fazer tudo ao mesmo tempo e fazer com excelência O Ace, ele tinha Um período deles, antes do debut deles Que eles faziam busking Nas ruas E assim, o nível vocal deles é absurdo O nível de dança é tudo absurdo Eles já fizeram show há muito tempo aqui Eu fui, eu surtei Nossa, foi incrível E realmente eu recomendo o Ace Pra quem gosta de grupo performer, conheçam o Ace Eles são maravilhosos E claro, eu preciso dizer, o meu bias é o Jun Acho que as pessoas já entenderam Acho que talvez já entenderam Na próxima, tu mostra assim, qual será o bias dela Seja um padrãozinho Do Stray Kids, eu quero ver se alguém já vai saber Qual que é, mas deve ser óbvio, né Mas tudo bem Quando a gente chegar no Stray Kids, porque alguém já perguntou o Stray Kids O Stray Kids é só o que perguntam, né Aí a gente fala Na opinião Na opinião de vocês, os grupos estão mudando No fato que as turneias estão vindo pra mais municípios no Brasil Eu acho que depende do grupo, né O NTX agora mesmo vai vir pra alguns lugares Mas, por exemplo, uma das datas foi cancelada mesmo Sim, a Goiânia foi cancelada O grande lance é que aí que tá Não tem tanta procura, né Eu sei, assim, eu sou do Sul E eu fui assistir o P1 Harmony em Porto Alegre E cara, eu amei ver P1 Harmony Eu sou muito fã de P1 Harmony, eu sou PC Mas assim, o show tava vazio Foi muito ruim Eu acho que também, mas é uma coisa que eu sempre... E foi esse o motivo de eu virar assessora de show de K-pop Falta muita divulgação Falta muita divulgação Eu acho que, assim, as divulgações poderiam ser melhores Eu acho que tem o público Mas uma coisa que ainda mantém muito show em São Paulo É uma logística Porque acaba sendo mais fácil Porque, claro, tem mais gente também Tem mais opções de venues De lugares pra fazer show e tudo mais Só que eu acho que ainda falta divulgação regional, né Mesmo, assim, voltada pra cada estado Que for fazer um show Eu acho que isso pesa muito, sabe Eu acho que a divulgação desses lugares deveria ser maior também Pra mim, isso é um foco E tem aquela coisa também Porque, assim, as coisas estão muito caras também, né, Carol? Tipo, eu tava conversando com uma amiga hoje Como é que a gente vai pra uma pessoa no Brasil viajar Um voo... Porto Alegre agora tá sem aeroporto Pra começar a conversa Um voo do Sul Tu também é gaúcha, né? Tu sabe Sou, eu sou gaúcha Um voo do Sul pra São Paulo Tô custando dois mil reais Então, assim, isso só de... Agora imagina quem mora lá no norte Nordeste Exato E que demora muito tempo também Aí tem não só gastar passagem, mas hotel E aí tem os gastos do dia Além do ingresso Então acaba sendo muito caro, né? Não, é mesmo Vão acontecer mais shows em estádios E show de estádio é muito mais caro E tem que se planejar muito tempo antes Então é difícil, é difícil Exato, não Porque os shows estão maiores, né? O próprio Stray Kids Que a gente vai falar mais adiante Ou qualquer Por exemplo, a ETs mesmo fez show em estádio O BTS, quando voltar Obviamente, vai fazer show em estádio E no mínimo eu espero três ou quatro datas Ok, BTS? Se você está assistindo, anote Quinze datas de preferência Quinze datas, isso aí E aí E aí